Meu Carmeca Eu fui me depilar de verdade Não foi por beleza, foi necessidade Eu sou muito macho e falo sério Faço um contorno e a mulherada gosta E quando eu raspo, 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 raspo O meu caneco é tão gostoso Quando eu raspo, 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 raspo O meu caneco Vai! Aproveita esse carnaval, meu irmão E vem raspar o caneco, continue, pá! O bagulho é aquilo, o bagulho é do pipô E aí, vó, cadê? Minha vó já tá chegando Tá sopando na minha vó Minha vó Vou mandar uma música, vou mandar uma música Chega aí, chega aí Vem mais perto, vó, tem que ficar perto Ó, vó, vou te ensinar, ó Só dança, só dança, o fim de estar dançando aqui, vai Eu tava com muita fome, queria comer o risone Fui na cantina da escola, mas só tinha rocambode Pra mim não comer ele seca, eu tive que pedir o dó Tô com fome, tô com sede Vou comer seu rocambode 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 Ai, ó, vai, 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 vai Valeu vó, tá caindo, é um rocamboide, tá com meu rocamboide vó, eu sou doido né vó?